Fala gente linda, tudo bem com vocês? Mais um Marido na Cozinha arrepiando como sempre humilde nesse rapaz hoje eu trago pra vocês uma sobremesa de tapioca que vai ser sucesso, tá bom? Mas antes de começar, não esqueça de deixar aquele joinha pô, joinha? Sim, é assim aquele joinha, compartilhar com os amigos e deixar o oi aqui embaixo, tá bom? Então é isso, sem mais delongas bora começar essa maravilha Pra começar essa receitinha, pessoal, é muito simples aqui eu tenho uma xícara de tapioca granulada, só que eu deixei de molho em duas xícaras de chá de leite quente por duas horas, tá bom? Então vamos passar aqui pro nosso bol, pra nossa vasilha pra bater Vamos acrescentar também uma xícara de chá de açúcar uma xícara de chá de coco ralado úmido e adoçado um vidrinho de leite de coco 200 ml meia xícara de chá de leite e duas gemas um quarto de xícara de chá de manteiga, tá? Temperatura ambiente, pessoal e bater até isso aqui virar uma mistura homogênea, tá bom? Eu bati também as duas claras eu usei duas gemas e aí eu bati as duas claras separadamente mexendo delicadamente Vamos precisar, pessoal, de uma forma assim, uma assadeira 18 por 26 Nossa misturinha já tá aqui E aí, pra dar um toque especial, eu tenho aqui uma calda de pudim caramelizada se você não sabe fazer já tem vídeo aqui no canal é só clicar acho que aqui no lado aqui em cima que vai aparecer o card pra vocês, tá bom? Vamos agora passar pra forma pra assar, né, pessoal? Eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus e marco o tempo certinho pra vocês, tá bom? Bora lá? Receitinha pronta, meus amores ficou uma hora certinho no forno, tá bom? Vamos desenformar Será que vai sair? Será que vai sair? E não é que a receitinha já tá pronta, gente linda e olha só ficou sensacional é isso aí mega beijo espero que vocês tenham gostado eu vou ficando aqui só fazer a vontade pra vocês como diria meu amor, Tata Pereira não é? Ah, tá lá meu foda só de boa já tirou o dia pra ficar me espiando aqui só de cantinho descansando só de cantinho então é isso aí mega beijo até a próxima tchau 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 tchau